Viva! Eu sou a Sofia do Ideias Trazer por Casa, bem-vindo ao canal e hoje gostaria de trazer o primeiro vídeo sobre a alimentação para a nova rubrica, a minha alimentação. Eu disse que esta série de vídeos viria ao longo do mês de outubro, entretanto com as alterações aqui em casa e a disponibilidade do wi-fi, acabei por mudar um bocadinho as circunstâncias e vou fazer o seguinte, trarei como uma nova rubrica aqui para o canal para durar durante o tempo que tiver alimento para ela, digamos assim, e o tema será este e tralei todas as sextas-feiras. Então, esta primeira é sobre por que faço uma alimentação vegetariana, já agora começando pelo início. Eu já partilhei um pouco, num ou noutro vídeo, ou em vários deles, provavelmente tudo o que vai passar por aqui pela rubrica, mas em vídeos maiores, com qualidade pior, já mais antigos, então vou atualizar esta rubrica, estas informações e trazê-lo para poder ajudar de alguma forma a quem possa servir. Então, começando pelo início, não é? Porquê que eu faço uma alimentação vegetariana? Como é que isto aconteceu? Já aconteceu há uns bons anos, vai fazer agora 17 anos, em que eu comecei a fazer uma alimentação ovo-lacto-vestariana e que se foi alterando ao longo do tempo. Na altura aconteceu, eu não sei muito bem porquê, embora saiba, mas foi algo que foi acontecendo naturalmente. Eu considero que existem duas formas de mudar o nosso tipo de alimentação. Uma delas tem a ver com os nossos princípios, aquilo que nós defendemos e é algo que acontece conscientemente. Eu tomo uma decisão consciente de o fazer e faço a mudança. Com mais ou menos custo, mas faço a mudança. E isto pode ser porque me preocupam os direitos dos animais, pode ser porque quero reduzir a minha pegada ecológica, pode ser porque tenho preocupações a nível de saúde e quero melhorá-la, seja pelo que for. Estes motivos fazem todos muito sentido, a mim também, mas não foram por eles que eu fiz a mudança. Outra forma de o fazer. Considero que é algo um pouco mais inconsciente de alguma forma, embora se tenha consciência, logicamente, desta mudança. Mas é algo que acontece naturalmente, sem um esforço para o fazer, sem uma escolha consciente, digamos, uma decisão. E foi assim que aconteceu para mim. Na altura, estávamos no final de 99, no ano de 1999, Odisseia no espaço, Odisseia na minha alimentação. E na altura, eu tinha feito, recentemente, nesse ano, tinha feito a minha primeira iniciação no Reiki, no nível 1 de Reiki. E eu considero que provavelmente as duas coisas estão muito associadas, porque eu passei a ter uma maior consciência sobre as energias, o tipo de energias que me rodeavam ou a que eu ingeria de alguma forma, que eu convidava à minha vida e ao meu corpo, neste caso, e provavelmente veio daí. Mas foi algo que aconteceu assim, naturalmente. Primeiro, deixaram de me saber bem os enchidos, chouriços, fiambres, salsichas, por aí. Não me sabia bem, não sentia vontade de comer. Depois, as carnes vermelhas, que eram difíceis para mim. E depois, foi progressivamente, para as carnes mais claras, o peixe, o leite, os iogurtes. E fiquem-me por aí, porque eu continuei a consumir queijo durante muitos anos, a maior parte, até há poucos anos atrás. E continuei a consumir ovos, até hoje, continuo a consumir ovos. Então, estes dois produtos são aqueles que continuei a consumir de origem animal, conscientemente, ou fazendo a escolha consciente para este consumo. Hoje em dia já está um bocadinho diferente, mas foi-se alterando ao longo do tempo. Nós vamos sempre nos transformando e aprendendo e desenvolvendo, e as diversas áreas da nossa vida também, por consequência. Então, naquela altura, simplesmente as comidas me deixaram, aquele tipo de alimentos me deixaram de saber bem, enrolava-se-me na boca e não conseguia engolir. Então, a última vez que eu experimentei carne foi mais tarde, talvez em 2000 ou 2001, pelo menos um ano mais tarde, em que eu experimentei, estava em casa de uma amiga, tinha ido a um aniversário de um dos filhos dela, e lembro-me dela ter feito uma carne de vaca assada no forno, e que me estava a cheirar tão bem. Eu continuo a gostar imenso do cheiro de carne, nunca gostei carne cozinhada, não suporto o cheiro de carne por cozinhar. Não suporto, por assim dizer, não é? O cheiro de peixe eu nunca gostei, continuo a não gostar. O cheiro de carne eu continuo a gostar, só não me dei a mínima vontade de comer, pronto, e não tenho de o fazer, não é? Então, na altura, eu gostei imenso daquele cheirinho e fez-me lembrar muitos momentos em que a minha mãe fazia estufado de carne, os assados de carne, de vaca no forno, em que a carne estava muito maciazinha, que se desfiava, e eu gostava imenso. Então, eu pedi-lhe para pôr um bocadinho no prato, para ver se eu provava um bocadinho, mas pedi-lhe para pôr só um bocadinho, porque eu já sabia como é que tinha sido as últimas vezes que eu tinha tentado consumir carne. Então, aconteceu-me exatamente o mesmo, apesar do cheirinho tão bom, das memórias boas que trouxe-lhe de cima, mas o sabor, ou a textura, ou lá o que fosse, não me soube da mesma forma, eu não conseguia engolir a carne, e tive que ir deitar fora, assim, discretamente, levantar-me e ir deitá-la fora. Então, porque não conseguia engolir. A última vez que eu experimentei peixe, foi a mesma coisa, o meu irmão tinha ido ter comigo, e levado um salmãozinho para grelhar, que era algo que nós gostávamos os dois, no quintal da minha mãe, e depois ele fez, eu provei, mas não conseguia engolir, enrolou-se, 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 acabei por deixar para o dia seguinte, lembro-me, fiz outra coisa, ou comi os acompanhamentos, já não me recordo, e deixei para o dia seguinte o peixinho, que não comi para fazer algo que eu adorava, que era fazer uma amulete com os restos de peixe, e tentei, mas também não consegui. Quem ficou a ganhar foi o cão, ou o Bill. Então, resumindo e concluindo, eu nunca tive uma perspectiva perante a alimentação, esta escolha natural, a escolha que fui fazendo depois, digamos que radical, num ou noutro momento, todos nós, em determinada área da nossa vida, nós podemos ter abordagens um bocadinho mais radicais, mas eu não me considero radical assim em nada, então, naquele momento também não, eu continuo aí a dizer, e continuo a dizer e a pensar, embora não me pareça que vá acontecer, mas nunca se sabe, ninguém pode dizer nunca, não é? Se algum dia me apetecer comer, como? Porque acho que, quando nos apetece alguma coisa, comer, fazer, o que for, nos apetece alguma coisa, e nós, ah, mas não posso, ah, mas isto depois, aquilo ou outro, vai ficar lá no fundinho da nossa mente, e vai continuar a crescer, de tal forma que chega um momento em que não o conseguimos controlar, e vai ser pior, ou podemos até continuar a não o fazer, mas isto vai tendo os seus efeitos sobre nós, e eu não considero que sejam muito benéficos, então, prefiro não o fazer, se em algum momento me apetecer carne ou peixe, como? Mas não me apetece, até hoje, nestes 17 anos, não me apeteceu, e tenho feito, assim, uma alimentação, ou vou ao lado da vegetariana, porquê? Porque continuei a consumir o queijo, e os ovos, claro. E entretanto, ao longo do tempo, eu fui me informando mais, é uma área que eu gosto, a saúde, a alimentação, a sua, a ligação, a associação entre uma coisa e a outra, e entretanto, uma altura em que, como já expliquei aqui, num outro momento também, uma altura em que descobri, que tinha dois miomas, na altura, mais ou menos, em que o meu irmão ficou doente, também, ou descobriu que tinha uma doença grave, numa altura em que minha mãe também precisava de tomar mais cuidados, porque ia ser operada, enfim, tudo assim, não foi tudo exatamente ao mesmo tempo, mas foi um encadeamento de situações, que me levaram, naturalmente, a procurar mais informação sobre saúde, e mais informação sobre a alimentação, e esta associação entre ambas. e descobriu muitas coisas, muitas coisas maravilhosas, que não são novas, que estão lá, muitas são do senso comum, embora nós possamos usá-lo muito pouco, nas escolhas que nós fazemos sobre a alimentação, ou pelo menos achamos que, ah, não, mas pronto, é só, ah, também, de vez em quando, ah, também faz falta, pronto, aquele tipo de coisas que nós aprendemos também a dizer, e que acreditamos que, pronto, é o mais adequado. Uma dieta equilibrada é o mais adequado, sim, desde que esteja tudo adequado também nos nossos pensamentos, por um lado, e adequado também nas escolhas que nós fazemos no geral, ou seja, às vezes, pensamos que é adequado pelo facto de não nos privarmos de nada, tudo bem, mas os, a quantidade, as percentagens, são muito pouco equilibradas daquilo que nós ingerimos. então eu fui-me informando mais, aprendendo mais, é fantástico, é um mundo, e há tanto a aprender, e continuo a aprender, e gostei imenso, acabei por fazer uma série de alterações, deixei de consumir glúten, até depois acabei por descobrir que, de facto, era, tinha intolerância ao glúten, que todos nós temos, de alguma forma, mas deixo isso para outras, não preciso, aliás, já partilhei aqui num vídeo, mas fica para uma ou outra destes episódios, nesta rubrica. O que mais? Deixei de consumir queijo, e os açúcares reduzi imenso, drasticamente, o consumo de açúcar também. Passei a ler a lista de ingredientes, dos alimentos, e, se possível, diminuir, todos aqueles que têm uma lista de ingredientes, e aqueles que não têm, são o mais naturais possível, esses, sim, apostando mais neles. E, essencialmente, isto, continua a fazer-me sentido, este tipo de alimentação, vegetariana, hoje em dia, tem sido muito mais, desde o verão, que isto descambou um bocadinho, por diversos motivos, mas, tem sido um bocadinho, mais crua, mais, sob cruz, agora, quero ver se volto a ele, se isso me volto a equilibrar, porque, de facto, faz diferença, e eu noto diferença, no meu bem-estar, no meu organismo. Não quer dizer que seja crudívora, não sou, não me importaria de ser, mas, não me encontro, nesse momento. Por hoje é só, é só porque faço, como, há quanto tempo, as alterações foram, surgindo, ao longo do tempo, e vou falando sobre elas, também, noutras perspetivas, aqui, ao longo desta rúbrica, destas partilhas. Na próxima semana, estarei de volta, agora, será, então, o momento de passar, para o quê, não é? O quê que eu consumo, então, como é que a minha alimentação, se faz, como é que ela é na prática. E, no próximo episódio, então, virei aqui falar, sobre o pequeno almoço. Deixe-me as suas partilhas, as suas questões, se tiver sobre a minha alimentação, a minha experiência, conte-me a sua experiência, e, vamos continuar a conversa, nos comentários, também. Por hoje é só, até ao próximo vídeo, e tenham dia feliz!